Conhecido por muitos, principalmente por mim mesmo, o ser mais nojento e agorento e chato de Mortal Kombat O Havik será o antagonista que enfrentaremos no novo pacote do Mortal Kombat 1 Que está por 230 reais na Steam, por favor abaixem esse preço Então me dão um oferecimento aí que eu faço, sei lá, 36 horas de live direto jogando só com ele E eu não gosto dele de jeito nenhum Eu faria isso pra ganhar parte extra Netherrealm, olha para os canais menores, cara Este Havik ser caótico, ele parece ter vindo do nada Ou parece que a ameaça dele apareceu do nada em Mortal Kombat, no universo de Mortal Kombat Mas não, o buraco é mais embaixo e ele já mostrava se é uma ameaça maior desde cedo E não conhece ele? Tá daimado, eu sou o Andy e hoje vou contar pra você a origem de Havik A primeira aparição dele foi no Deception, no Mortal Kombat Deception Não, eu tenho quase 20 anos, na beiradinha ali, porque foi 4 de outubro de 2004 A principal característica dele era, tipo, ele parecia um guerreiro, um general Com a cara desfigurada, tipo, aqui era uma caveira Parece que a pele foi arrancada Ele tinha a origem do reino do caos Ele era o clérigo do caos Não sei o que, que cacete é isso? E o estilo de luta dele é o que deve ter deixado ele mais impactante pra história Porque ele fazia algo que, bom, todo mundo gostava de fazer no Mortal Kombat, mas foi um inimigo, né? Ele se mutilava, ele tirava o braço dele mesmo pra bater no braço do outro indivíduo Ele tirava a cabeça dele mesmo pra poder bater na cabeça do outro Então, ele, tipo, eu chamava de gameplay leprosa Mas eu acho que é maldade Chamei isso, hein, algumas vezes, mas não sei Se você ri, o problema é esse Mas ele é, tipo, um Deadpool Só que ele usa desse fator de ser um Deadpool Pra, simplesmente, pegar qualquer parte do corpo dele Um dos Fatalities do MK1 O Havik tira o próprio coração E envenena a pessoa com o coração dele Trocando os corações de lugar Pra o coração dele explodir Dentro do Deception do Armageddon Ele sempre tendeu a ser maligno, né? A ser um vilão Mesmo que ele não concordasse com o Naga E quisesse destruir No final dele, da parte do Armageddon Ele usa o poder do Blaze, porque o poder do Blaze É o fator decisivo de Armageddon Pra mudar completamente a realidade Distorcendo pra algo irreconhecível e caótico Aí ele teve um reboot em 2011 E ele continuou fazendo parte do universo Mas deixou de ser controlável Ele apareceu em alguns sinais de personagem Um padrinho No padrinho, inclusive Ele se tornou o mestre clérigo É uma mancia, se eu não me engano E mandou 60 a 80% do elenco de Mortal Kombat de Vala Por motivos de estar lá Talvez isso seja um exagero Mas ele controlou muitas mentes E causou muita discórdia E um monte de personagem foi de Vala nesse negócio Já no MK1 Ele ressurge muito menor Muito inferior, digamos assim Com objetivos bem bostas O reino do caos No mundo criado pelo Liu Kang Não existe Então ele mudou de origem E acabou sendo mais um cara mesmo Normal Um cara que Continuou sendo tendencioso Pro maligno E depois teve a consequência Que a gente vê Da onde que surgiu A cara dele arrancada Só que a cara dele arrancada Não explica pra gente Por que o jeito dele ser É de arrancar membros De fator E se ele tem um fator Regenerativo tão alto Por que a cara dele nunca regenerou? Sabe? Ficou muito mal explicado esse negócio Inicialmente ele começa Com o nome Dairon Que era um outro personagem No Deception Eles foram injustiçados Incriminados De bando assim Tanto Dairon quanto ele Agora nessa situação E o Heavy Passou a ficar obcecado E mudar a realidade E despertou Desejo de anarquia A realidade tá um pouco mais Direcionada pra justiça Inicialmente Se você vai pro engine Do Mortal Kombat Com o Havik Você pode ver Que ele manipula As ações de Rain Pra que ele inundasse E destruísse Seido O Rain Ele vive Com o arrependimento Muito amargo Dessa coisa O que indica Que é canônico Indica que ele realmente Afundou o Seido Ele carrega esse peso Deve ser um pouco mais Deve ser um pouco mais Deve ser um pouco mais Minhas expectativas... É a coisa dos sonhos, Havoc. Eu não quero nada mais com você, Havoc. Essa água já se derrubou. Nossos futuros estão em diferentes caminhos. Se você se derrubar de mim novamente, eu vou te matar. Se torna contra mim é um erro fatal. Vamos ver. Eu pensava que você era um verdadeiro creador. Eu era. E agora eu não sou. Foi uma coisa de manipulação. O Havoc já promove o causa há muito tempo. Em várias regiões. Na aparição de realidade alternativa agora. Ele parece muito mais deformadinho. Mas com um ar muito de imperador. E na cena pós-crédito se alia a versão alternativa de Shang Tsung, Heiko, Tamiya, Pochi. E... Ele tem assim uma linha de tempo sombria. Que estava destruída. Só que isso agrada o personagem. Já que ele estava com tudo destruído, ele vai criar uma grande batalha entre Leandro e Tempo. O que é, vamos dizer assim, reutilizar o recurso de Armageddon e o próprio recurso de Mortal Kombat. Já que ele terminou com essa batalha multiversal gigantesca. Eles vão meio que refazer isso. Agora um pouco sobre a história dele premeditada. Como que poderemos olhar a linha do tempo dele. Antes dos eventos do Deception. O Havoc encontrou o Shudinko. Para as jornadas do plano do caos. E se ofereceu para dar Shudinko quatro pingentes do caos. Para colocar ele em volta do pescoço dos invasores da guarda Seidan. Buscavam controlar e alterar a água do plano do caos. Para os seus próprios fins. Assim como tem a água do plano do terreno e tal. Shudinko concordou e concluiu a tarefa. Mas Havoc mostrou os caminhos. Deu ele a chave para o labirinto antigo. Que ele daria acesso ao Kamidogo do caos. Aquela área sagrada. No Deception. Vendo o retorno do Anaga e os planos de unir. Como uma possível ameaça. Unir os Kamidogo no caso. Como uma possível ameaça a turbulência e fim da vida. O Havoc fez seu caminho. Para por fim aos esquemas do Rei Dragão. Ao longo do caminho ele encontrou. Cabal. Gravemente ferido. E tinha sido derrotado pelo Mavado. Dragão Vermelho. Curando os ferimentos do Cabal. O Havoc conseguiu convencer Cabal a restaurar. A antiga glória que o Dragão Negro. Uma vez possuía o nome da Anarquia. Algo que promoveria o caos no plano terreno. O Havoc junto com Cabal. E seus novos recrutas. Esquira e Cobra. Que vocês não devem lembrar. Eles se aventuraram na Exoterra. O Havoc revelou os planos. Atrair os heróis para uma batalha com o Anaga. Uma vez que o Rei Dragão tivesse sido derrotado. Derrubar ou distrair os vencedores. Por tempo suficiente. Para que Havoc pudesse chegar perto do corpo. E consumir o coração do Anaga. Que considera Havoc. A capacidade de ressuscitar os mortos. E ele colocou esse plano em ação. Ali dentro das coisas. Mas. Ele foi visto no pináculo de Shinnok. Isso já. Trazendo para o Armageddon. Ele lutou com o Taven e foi derrotado. Então uma vez que o Taven deixou o submundo. Foi revelado ser uma ilusão de Havoc. Que Shinnok fez para testar Taven. Então foi tipo. Só apareceu lá. Ele é realmente visto nas forças das trevas. Durante a batalha do Armageddon. E como muitos. Ele foi executado. Então ele não tinha muita coisa a agregar. E agora nós vamos para as curiosidades sobre Havoc. Originalmente. Ele foi feito para ser uma roupa alternativa do Noob Saibot. E o nome ia ser Skab. O que faria sentido. Já que Noob Saibot está falecido. Quando o Havoc é jogado na arena Sky Temple. No Mortal Deception. O Havoc para de gritar durante a queda. E diz. Man. This is gonna suck. Antes de bater no solo e explodir. E Armageddon é Taven que diz essa frase. E última curiosidade. Havoc fez uma aparição no Mortal Kombat. De 2011. No final de Noob Saibot. No modo arcade. Onde é revelado que ele faz um pacto secreto. Com Havoc para abrir um portal para Netherwell. Com isso ele pegou de surpresa as forças do caos. E sobrecarregou Shinnok. Que continha a humanidade das sombras. Sente que seu trabalho foi feito. Que o caos foi alcançado. Havoc retorna ao reino do caos. Permitindo que Noob Saibot assume o controle de Netherrealm. Essa poderia ser uma referência a suas origens. Como uma roupa alternativa para ele. Enfim. Ele não era um personagem que tinha muita coisa para agregar. Ele é estranho. Ele é doente. Ele é nojento. Para mim ele é completamente nojento. Eu não consigo jogar com ele. Não consigo gostar dele. Ele é esquisito. É asqueroso. E tem propósitos de tipo. Dane-se o mundo. Hahahaha. E alguém que com certeza se beneficiaria de uma máscara do comigo. Mas enfim. Se vocês gostaram desse formato de vídeo. Fala o próximo personagem que vocês querem a origem. E eu vou trabalhar nisso. Trazer todos os fatores a respeito desses personagens. Eu adoraria fazer o que você quiser. Mas eu vou deixar vocês falarem. Se vocês gostaram disso aqui também. Deixa um like. E se aparecer para você. O botão Hypar. Você vai ajudar. A boostar esse vídeo para mais pessoas. E vai ser recomendado para mais gente. E você vai estar ajudando o sonho desse pequeno produtor de conteúdo. A se realizar. Então por favor. Não vai custar nada para você. O Hypar é gratuito. É só jogar uns pontinhos aleatórios lá para ajudar o vídeo. E faz uma diferença. Faz uma força enorme. Beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço. Um beijo. Um queijo. E um pedaço do braço do Havik.